Olá, meus amigos, tudo bem? Estou aqui para trazer um conceito para vocês importantíssimo sobre liderança. Lá no livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, existe um conceito lá que fala que as pessoas podem ser divididas em três categorias, dependentes, interdependentes e interdependentes. Nós trouxemos isso para a liderança que faz gestão de pessoas e aí, aplicando esse conceito, a gente consegue entender em que categoria se encontra cada pessoa e como nós podemos ajudá-los. Dentro do coaching, inclusive, nós trabalhamos muito isso com a liderança. Então, vamos entender, tá? Então, nós temos as pessoas que são dependentes. Quem são os dependentes? São aquelas pessoas que dependem da liderança ou dos colegas para tudo que vão fazer. são inseguras, a todo momento ficam perguntando como é que eu posso ajudar, o que eu tenho que fazer, como eu não tenho que fazer. Enfim, são pessoas que dependem de alguém ou de alguma situação para conseguir entregar o seu resultado. Se nós formos olhar para as nossas equipes, nós vamos perceber que existem muitas pessoas que são assim, dependentes, não conseguem ser proativas. Essas pessoas dependentes, elas são reativas. Ou seja, são aquelas pessoas que esperam acontecer para depois consertar. Não tem a perspicácia de se antecipar o problema e conseguir entregar o resultado. Então, esses são os dependentes. O segundo nível são as pessoas que são independentes. Quem são os independentes? Se os dependentes são reativos, os independentes, eles são proativos. Ou seja, são pessoas que conseguem se antecipar aos problemas, já tem um comportamento de mais resultado. Elas conseguem enxergar exatamente o que elas têm que fazer para entregar o resultado que se espera dela. Então, essas são as pessoas independentes. E o terceiro nível aqui são os interdependentes. Quem são os interdependentes? Opa, vamos abreviar aqui. Os interdependentes são aquelas pessoas que, além de ter o comportamento que os independentes têm, eles têm uma visão sistêmica e um comportamento sistêmico. Ou seja, eles não pensam só neles. Os independentes, muitas vezes, têm uma atuação muito individualista. Entregam o que se espera, mas não enxergam além, não vão além. Já os interdependentes são pessoas que, além de entregar o que se espera deles, eles ajudam outras pessoas, ajudam outros departamentos também a entregarem o resultado. Então, os interdependentes, nós chamamos, nós dizemos que eles são pessoas metacompetentes. Ou seja, quem é um metacompetente? São pessoas que têm competências que vão além daquilo que ela tem que entregar, além daquilo que ela tem que fazer e que nós esperamos dela. Ok? Dá uma olhadinha para a sua equipe, então. Em que nível se encontra cada uma das pessoas da sua equipe? A sua atuação de líder vai melhorar muito se você conseguir identificar exatamente isso aqui. Os dependentes, como tem que ser o seu comportamento de líder com os dependentes? Elevar eles de nível para que eles se tornem independentes. Talvez a maior parte da sua equipe vai chegar aqui nesse nível de independente e pouquíssimos vão se tornar interdependentes. Então, como tem que ser a sua atuação de líder nesse sentido? Conte com a ajuda dos interdependentes. Essas pessoas vão te ajudar a entregar resultado, essas pessoas vão ajudar você a motivar a equipe, a movimentar a equipe também para entregar resultado. Além disso, quando você conta com a ajuda de um interdependente, você não vai permitir que ele se desmotive, porque você vai estar a todo momento entregando um desafio novo para essa pessoa te ajudar e ela vai conseguir entregar o resultado dela e ao mesmo tempo esse desafio vai colocá-la no estado de constante movimento para poder se superar cada vez mais. Esses aqui são movidos a desafios. Esses aqui são movidos a processos bem definidos e clareza do que se espera deles. E esses aqui, os dependentes, são pessoas que muitas vezes você vai ter que pegar na mão deles e caminhar junto com você, tá ok? Então, esse conceito aqui é importantíssimo para você que é líder, alcançar os seus resultados. Onde é que está cada uma das pessoas da sua equipe? Não trate todos do mesmo jeito. Isso não vai ser saudável nem para você e nem para a equipe e você não vai alcançar resultado. Para cada um desses níveis existe um tipo de atuação. Gratidão e até mais!